Pela cara, não precisa nem dizer o tamanho da expectativa deles pra fazer essa receita que tem como ingrediente o queridinho, chocolate. Tô esperando um doce bem gostoso. Que receita será essa? Quem vai ensinar essa turma é a chefe chocolatier, Mário Tolentino. A receita que eu decidi pra fazer junto com as crianças, porque nesse mês de férias as mães vão poder reproduzir em casa com seus filhotes e poder fazer aí uma tarde divertida. É uma receita de cookies, é um cookies original da confeitaria americana, mas é uma receita que eu mesma desenvolvi. Então ela tem crocância e tem cremosidade dentro também, as duas coisas juntas. Na receita vai uma xícara rasa de chá de açúcar refinado, meia xícara de chá de açúcar mascavo, uma xícara de chá de manteiga sem sal em ponto de pomada, duas xícaras e meia de farinha de trigo, uma colher de sobremesa de bicarbonato, um ovo, uma pitadinha de sal, uma xícara de chocolate picado ou confetes, uma colher de sobremesa de essência de baunilha. E enquanto a Mari preparava os ingredientes, a gente ia escutando uns palpites pra lá de sabidos. Pra que que usa o bicarbonato? Na confeitaria é usado pra fazer a massa do bolo crescer. Teve um aqui que já deu palpite da diferença das espátulas. Essa daqui é usada pra quê? Pra massa pesada. O preparo é simples. Bate o açúcar mascavo junto com o açúcar refinado, a manteiga, a essência de baunilha e os ovos. Bate até todos os ingredientes misturarem bem. Depois, coloca a farinha e tem duas formas de fazer isso. Ou a gente pode fazer com a espátula, ou a gente tá usando uma lua, a gente pode amassar com a mão também. Você já sabe qual vai ser o ponto aí na hora que tiver bom? É, vai ser no ponto quando ela estiver quase desgrudando. O último passo é colocar o bicarbonato e... Quando ela chegar nesse ponto que apertou com a mão e soltou, significa que já não foi. E aí cada um pôde colocar a mão na massa e decorar os cookies com confetes. Depois, forno pré-aquecido a 180 graus. Essa turma aqui é de guarda mirins da comunidade do Jardim Curitiba 2. Tem entre séries... Galera! Sim! Sim! Contem pra mim! Contem pra gente! Tá aprovado? Uhum! São desocupadas? Sim! E você, tá aprovado? Sim! Tá mais que aprovado. Tá até cocante! Super aprovado! E aí 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 Obrigado.